O nariz externo pode ser dividido em diferentes regiões, raiz, torso, ápice, narinas. O formato característico das narinas é devido à cartilagem alar em forma de vírgula, com a parte larga na asa nasal e a parte estreita, ventral à narina. É possível observar nessa imagem a cartilagem nasal lateral dorsal, a lâmina da cartilagem alar e o corno da cartilagem alar. As passagens nasais estão localizadas entre as narinas e a faringe. Essa parede central é denominada septo-nasal e separa a passagem nasal esquerda da direita. Existem três funções principais do trato respiratório superior. Deglutição, vocalização e respiração. O ar entra no trato respiratório superior através das narinas e passa através das cavidades nasais, onde é aquecido e filtrado. O ar continua na nasofaringe, sobre a epiglote e através da laringe até a traqueia. O palato mole se estende do palato duro até a base da epiglote. A epiglote repousa sobre o palato mole, o que efetivamente impede que o ar flua da boca e a orofaringe para a traqueia e os pulmões. Isso torna o equino respirador nasal obrigatório. Ou seja, os cavalos respiram apenas pela narina, exceto que tenha alguma lesão ou anormalidade no palato mole. As conchas nasais são ossos finos em forma de papiro e revestidas por epitério nasal, que ocupa a maior parte do lume das passagens aéreas. Sua principal função é o aquecimento do ar inspirado. Observe a concha dorsal, a concha ventral e a concha etimoidal. As conchas dividem cada passagem nasal em três canais principais. O meato ventral, que está localizado entre a concha nasal ventral e o assoalho da passagem nasal. O meato médio, entre as duas conchas nasais e o meato dorsal, localizado entre a concha nasal dorsal e o teto da passagem. O meato comum está localizado em ambos os lados do septo nasal e comunica-se com outros três meatos. Os seios paranasais são espaços aéreos que se comunicam com a cavidade nasal, mas não fazem parte dela. Estas estruturas oferecem proteção térmica, proteção mecânica, conferência de leveza cabeça e participam da afunação como caixas amplificadoras do som. Observe nesta imagem o seio escenoidal e o seio frontal. Podemos notar que os seios levam o nome dos ossos que os delimitam, facilitando muito na hora de identificá-los. Nesta região, localiza-se o osteofaringe da tuba auditiva, estrutura que permite a comunicação da nasofaringe com a orelha média. Nos equídeos, leva o divertículo da tuba auditiva, conhecida como bolsa gutural. Estas estruturas são exclusivas para membros da família dos equídeos. Estão localizadas em ambos os lados da base do crânio, tecnicamente são de vertículos da tuba auditiva com volume de até meio litro. As paredes laterais de cada bolsa contêm alguns nervos cranianos, o troco simpático cranial, a artéria carótida interna e ramos da artéria carótida externa. O órgão vômero nasal é um órgão tubular sensitivo situado no assoalho da cavidade nasal, próximo ao sépto. Estende-se caudalmente desde a extremidade rostral, no palato duro, até um plano transversal que varia de uma espécie para a outra. A informação do odor origina-se no epitélio da cavidade nasal e é transportada para o sistema nervoso central por meio do nervo fotório. Este primeiro par de nervos cranianos é exclusivamente sensitivo e suas fibras não estão agregadas para formarem um tronco, mas ligadas em pequenos feixes com bulbo olfatório, situados na região olfatória da túnica mucosa da cavidade nasal. A utilização da sonda nasogástrica é indicada em casos de cólica em equinos e tem múltiplos objetivos. Entre eles, a descompressão gástrica, para diminuir a dor e evitar a ruptura, eliminando os gases, e também como meio para auxiliar no diagnóstico de problemas gastrointestinais e no tratamento que irá ser utilizado. Para a passagem da sonda nasogástrica, deve-se conter o animal adequadamente, para que ele não se mova durante o procedimento, lubrificar a sonda com lidocaína gel ou nitrofurazona e marcar a sonda externamente na altura da glote, mais ou menos uns 40 centímetros, que é o comprimento da narina até chegar no estômago. Deve-se introduzir a sonda medialmente e ventralmente na narina, para que acompanhe a curvatura da cabeça do animal. Devemos tomar cuidado, pois a passagem pela narina é a fase de maior desconforto para o cavalo e deve ser rápida e única. É nesse mesmo local que podem ocorrer sangramentos, devido a uma lesão na região etimoidal, que fica dorsal à narina. Aproximar-se da marca da glote, deve-se assoprar a sonda com a intenção de promover a deglutição e introduzir a sonda mais facilmente. Para facilitar a passagem da sonda para o esôfago e não para a traqueia, a cabeça do cavalo deve se manter flexionada. E assim que passar pela cárdia, terá um odor característico de capim fermentado. Com isso, desce retirar todo o líquido do estômago e fazer a lavagem com água, sempre lembrando de marcar a quantidade de água que foi inserida para não causar uma ruptura. A utilização termina quando o líquido expelido esteja transparente ou parcialmente claro. A medicação será de acordo com o estado que o animal se encontra. Caso a cólica continue, o problema pode não ser no estômago e sim no intestino, sendo necessário outros métodos, além de uma possível cirurgia. Geralmente, o alívio após a descompressão é imediato e o animal já volta a se alimentar, porém com uma dieta balanceada, para que não ocorra novamente uma compressão, ou seja, uma cólica. e o alívio após a descompressão é imediato. e o alívio após a descompressão é imediato. Obrigado.